Sempre que eu venho na Conto Pilates, converso com a Paula, a gente fala sobre a importância da prevenção. O que o Pilates oferece prevenindo aí você na terceira idade não ter dores. Mas hoje a gente vai falar das dores, porque às vezes você que tá assistindo a gente já tem as dores. Ficou sem fazer atividade física ou por um problema de artrose, artrite, enfim. Seja lá qual seja o seu problema, o Pilates pode te dar uma mãozinha, não pode, Paula? Pode sim. Pode porque é um trabalho de condicionamento físico que vai organizando todas as qualidades físicas. O corpo, o seu corpo vai passar a funcionar de uma maneira mais... Equilibrada. Equilibrada, exatamente. Equilíbrio é tudo, né? Sim. Então você trabalhando como uma forma preventiva pra não sentir, não chegar, usar esse corpo que você... Pra se movimentar, que foi feito pro movimento, né? Todas os ossos, articulações, os músculos foram feitos pra se movimentar. E a pessoa não se movimenta e... E vai literalmente enferrujando, né? Enferruja a gravidade, que é uma força poderosa, puxa pra baixo tudo, né? Então assim, se você não usa esses músculos, que eles não têm... Se a sua coluna não funciona como uma coluna de sustentação, você vai definhando e vai comprimindo nervos, os nervos, né? Toda essa parte neural e você acaba sentindo dores por causa de má postura. Então às vezes não é nenhuma coisa... Você não tem nenhuma lesão, você só tem uma má postura e falta de condicionamento físico. Porque até eu tava conversando com um ortopedista e ele falou que tem uma certa idade, que todo mundo tem artrose. Todo mundo vai ter. Um sem, tem outros. Um sem, tem um mais, outro menos. Mas pra que você consiga não ter dor, você tem que ter um músculo, uma massa muscular que sustente isso. Se você faz alongamento, o fortalecimento dessa musculatura, você, como ela disse, você se mantém em pé e você tem estrutura pra segurar. Aí sim, as suas dores vão varar. Porque às vezes você tá assim, ó, você tá comprimindo, né, as coisas. Aí quando você faz o pilates e começa a se colocar direito, e corrija se eu estiver errada, tá? Porque eu já tô falando mais que direito. Sabe por que eu falo? Porque eu faço pilates e eu sinto isso. Há diferença quando você faz, fiquei um tempo sem fazer por alguns outros problemas, mas tô voltando de novo. Quando você faz, pilates, você tem uma consciência corporal, né, de postura e tudo mais. E você percebe que o músculo tá te ajudando na hora de fazer o movimento. E quando você para, não adianta. É a lei da natureza. A gente vai definhando quando ela falou. E você percebe que você vai caindo e vai sentindo as dores, né? É, isso que você disse da artrose, a artrose é um desgaste das extremidades ósseas, é do tecido ósseo. E o tecido ósseo, os ossos, não tem como você fazer um exercício pro osso. O osso não vai se recuperar mais. Mas você consegue muito, muito, é, sanar esse problema melhorando a musculatura que tá inserida nesses ossos. Então, se os músculos, você consegue, enquanto você estiver vivo, você consegue ganhar massa muscular. É claro que depende de vários fatores, da idade, né? Os jovens têm mais facilidade. Mas mesmo as pessoas mais idosas conseguem melhorar o estado dos músculos. E com isso, descomprimir e melhorar, e aliviar essas articulações que estão com artrose, né? Com problemas ossos. Olha que máximo, gente. É a única saída. Às vezes você tá assistindo e falando assim, ai, ano que vem eu começo, né? Porque tá acabando o ano. Gente, não é bem assim, não. Você tem que começar amanhã, né? Porque não vai, porque um mês, dois meses fazem muita diferença. Então, você que tá passando por dor, agora é a hora de começar. Você pode tá marcando, né? Com a Paula, uma aula experimental. Pra que ela faça uma avaliação e você também sinta como é a metodologia e comece aí o seu tratamento, tá bom? Eu falo tratamento porque eu sinto que pra mim é um tratamento. Quando eu faço, não tenho dores. Eu paro, volto as minhas dores. Então, tá aí uma super dica pra você que está nos assistindo. O endereço tá no teu vídeo. Telefone pro contato. 997-68-5304. Obrigada e até semana que vem. Obrigada. Até.